Olá, olá amigos ouvintes, a Polícia Militar do Estado de São Paulo iniciou a Operação Carnaval 2024, ela se inicia na sexta-feira, 9 de fevereiro e se estende até o dia 13 de fevereiro, a terça-feira de Carnaval pelo policiamento rodoviário, estaremos nos principais corredores também estaremos com reforço de policiamento em todos os locais onde haverá festejos carnavalescos tudo, todo esse esforço operacional para inibir a imprudência ao volante inibir condutas que causem risco, que tragam risco aos usuários seja o excesso de velocidade, o não uso do cinto de segurança, as ultrapassagens proibidas mas sobretudo a ingestão indevida de bebidas alcoólicas e o que é uma ingestão indevida de bebida alcoólica? é ingerir a bebida alcoólica e posteriormente assumir a condução de um veículo automotor beber não é proibido, mas é proibido beber e depois dirigir ou seja, se for dirigir esteja são, esteja em condições de utilizar o seu veículo com segurança para si e para os demais nós sabemos que essa época de festejos, né? já leva as pessoas naturalmente, aquelas que assim tem o hábito a ingerir bebidas alcoólicas então se for dirigir, já se programe anteriormente tenha um motorista rodada utilize aí um veículo por aplicativo um táxi, enfim já tenha uma previsão do que você vai fazer justamente para que possa curtir os festejos da maneira que considerar melhor porque se beber e dirigir, com certeza será fiscalizado pelo policia mesmo pela polícia militar e será autuado isso se não se envolver em um sinistro de trânsito onde tem os prejuízos advindos dos danos causados ao veículo isso se não causar vítimas vítimas leves, graves ou até mesmo fatais sabemos que esse período é um período de muito trabalho no policiamento rodoviário justamente para inibir esse tipo de conduta e estaremos fiscalizando e utilizando o etilômetro em 100% dos veículos que forem fiscalizados de dia ou de noite então se for fiscalizado pelo policiamento rodoviário pode ter certeza que vai ser submetido ao teste do etilômetro para verificar se ingeriu algum tipo de bebida alcoólica consultamos a todos os nossos amigos usuários que vão pegar a rodovia que o façam de maneira sempre preventiva utilizando os horários de menor movimento se abstendo de realizar ultrapassagens proibidas respeitando todos os limites limites impostos pela via seja o de velocidade seja o que a sinalização impõe uma curva acentuada um declive acentuado uma saída uma entrada de propriedade de dispositivo onde deve naturalmente reduzir a velocidade do seu veículo seja utilizando o cinto de segurança esse importante sistema de segurança do veículo ou a cadeirinha centro de elevação para as crianças enfim tomando todas essas medidas preventivas para que possa ter realmente o que festejar porque se envolvendo um sinistro de trânsito seja na ida seja na volta do feriado com certeza a pessoa terá muitos aborrecimentos e viaja aproveite desejamos um excelente viaja a todos desejamos um excelente feriado prolongado muitos estão utilizando como feriado prolongado para visitar os seus familiares no interior em outros estados enfim é o que nós desejamos a todos um excelente feriado contem com o policiamento rodoviário e se beber não dirija forte abraço a todos Obrigado! Obrigado.